Governador Valadares recebeu nesta quarta-feira o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baqueretti. As obras do Hospital Regional e o tipo de atendimento que será feito na unidade estiveram entre os assuntos abordados pelo representante estadual da pasta, né? Durante uma coletiva de imprensa, a gente acompanhou aqui de pé. Entre os assuntos abordados, está as obras do novo Hospital Regional, localizado na BR-116. Segundo o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baqueretti, a unidade de saúde terá atendimentos voltados para ortopedia e trauma, além da criação de mais de 200 leitos e nove salas de cirurgia. É um hospital de referência em ortopedia e trauma, ele vai ser o cerne do hospital, lembrando que é um hospital com nove novas salas cirúrgicas, 40 novos leitos de CTI, com mais de 200 leitos e também um hospital com centro de imagem moderno, né? Nós teremos aí os melhores equipamentos. A compra dos equipamentos hospitalares devem começar em janeiro do próximo ano. E a gente precisa definir a base desse hospital para a gente começar em janeiro já a comprar esses equipamentos, para que quando o hospital estiver pronto, todos os equipamentos já estejam lá. Então isso é a base desse hospital, o prazo aí nosso de cerca de dois anos ele seja entregue. Então trouxemos aqui o que foi discutido no território, com os municípios aqui da região, para que a gente consiga, com a abertura desse hospital, sanar as deficiências assistenciais. Esse hospital veio então para somar a uma rede já estabelecida. O prefeito André Merlo disse que o novo hospital vai ajudar bastante o atendimento. A expectativa é que as obras retornem ainda este ano. A expectativa nossa está sendo cumprida, né? Que é um novo hospital na região, com carácter regional, e a gente ficar com o nosso municipal trabalhando também, talvez sendo referência na maternidade. A gente está discutindo exatamente isso, o que é que vai para o novo hospital, o que é que vai ficar no hospital municipal, para atender melhor os nossos munícipes. E isso é muito importante. Então, início das obras esse ano ainda, e operação em dois anos no máximo. Então, isso vai ser muito bom para a nossa região, para os nossos, não o município pessoal de Valadar, mas para todo o leste de Minas. Para Caroline Sangale, secretária municipal de saúde, atender com qualidade os cidadãos é algo imprescindível. Vai ser muito importante. Nós temos vazios assistenciais. O que é isso? É onde a gente não está conseguindo suprir a demanda. E essa comunicação, essa articulação junto ao Estado é extremamente importante para que a gente consiga atender com qualidade os nossos cidadãos, né? Então, é extremamente importante essa discussão. A gente definir o perfil assistencial, o que é que vai para lá. Lógico, como o doutor Fábio falou, não necessariamente o que for definido agora vai ser o mesmo que vai para lá. Pode ser que tenha algumas mudanças, mas esse início de conversa é extremamente importante para a gente atender melhor o cidadão. Ainda durante a coletiva, o secretário também falou sobre a Covid-19 e a situação das vacinas. Isso nos preocupa porque o governo federal fez uma compra menor do que a necessidade. A gente não vê um movimento de novas compras. Por exemplo, a gente defende a vacinação acima de seis meses de todo o público de criança. E foi considerado apenas um público com comorbidades. O governador Valadares vem vacinando muito bem, vem acompanhando os dados, né? Tanto a vacinação adulta, o primeiro reforço, o segundo reforço e a infantil. Mas a gente não pode ficar aguardando ter o paciente, ter a criança e não ter a vacina. Então a gente vem insistindo. Ontem, segunda-feira, fiz uma reunião com os outros secretários de saúde, com os vice-presidentes. Eu sou vice-presidente do Sudeste. E nossa discussão é dentro do Ministério da Saúde e da transição definir logo a compra de mais vacinas para que a gente consiga fazer novos reforços a partir do ano que vem de todo o público e garantir a vacinação das crianças. Porque vamos lembrar que a vacinação infantil já é, são três doses acima de seis meses. E a gente não tem garantido aí nem duas doses, nem uma dose para esse público. Então nos preocupa e a gente vem agindo de forma contundente em relação a novas compras de vacinas. É, foram dois assuntos em um, né? Ele terminou falando, o secretário, sobre vacinação. Mas o assunto principal é a retomada das obras do Hospital Regional, que eu já fiz o comentário ontem, né? Quero reiterar aqui, né? Só vou bater palma na hora que estiver tudo pronto. Porque o que eu já escutei sobre esse Hospital Regional, a pessoa encontra com a gente. Ah, falaram lá que vai começar, vai começar, não vai começar. Começa semana que vem. Ih, a empresa deu um problema de licitação, tem que fazer não sei o quê. Aí, aí, aí é duro também, né? É. E aí, aí, aí... E aí, aí, aí... E aí, aí...